Estar aqui no Brasil de volta, como vocês podem imaginar, eu faço apresentações provavelmente em todos os lugares do mundo e vir aqui ao Brasil, ao meu país, falar na minha própria língua é realmente um grande prazer e eu estou muito contente de estar aqui, eu agradeço ao Fábio pelo convite e claro, estar no painel desse gabarito aqui é muito importante também. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre a ECI e seguindo eu vou falar um pouquinho do estado da indústria, como está o estado da indústria no mundo inteiro e algumas prioridades da nossa indústria no mundo também. Qual que é a nossa missão? A nossa missão na ECI é nós somos a voz, a interface da voz dos aeroportos no mundo, tentar levar o que a indústria necessita para os debates, para o crescimento e o desenvolvimento da indústria no nosso caso, da ECI World, num nível maior, mais global. Nós somos uma organização global, mas nós somos um pouquinho diferente da nossa organização, que eu chamo de organização irmã, que é a IATA, por exemplo. Nós somos uma organização global, mas nós temos cinco regiões do mundo que são independentes. Seria como um governo federal e um governo estadual onde cada uma das regiões tem sua autonomia e trabalham em relação ao que é necessário para essas regiões do mundo. O que a gente tem em comum são os membros do nosso board, que são os diretores ou os presidentes das associações regionais, no caso, e também os representantes do meu board global, que são os responsáveis pela nossa governança dentro da ECI no mundo. Nós somos criados há 30 anos atrás, somos uma organização relativamente jovem e o nosso principal fator de existência é trabalhar em conjunto com a OASI. Como foi muito bem explicado hoje de manhã, eu agradeço o Bertolino por ter comentado e trazer ao conhecimento de vocês, todo o trabalho feito pela OASI é um trabalho que vai chegar mais dia, menos dia aos países, seja em segurança operacional, seja em security, seja em facilitação, ele vai chegar aos países. Então, o nosso objetivo principal é trabalhar em conjunto com a OASI, trazer com que a voz dos aeroportos seja escutada nessas discussões a nível da OASI e que vão gerar as futuras regras dos países no futuro. Então, para a gente é muito importante ter esse trabalho ligado ao OASI, ligado ao nosso acordo e o que a gente traz ao globo na voz dos aeroportos. Aqui a gente fala um pouquinho também que nós somos uma organização global com uma missão local. Então, nós temos, como eu falei, as ACAs regionais. Eu tenho aqui o prazer de ter o meu colega Rafael Echevarne, que é o presidente, o diretor-geral da ACA em Latinoamérica. E, claro, o conjunto também de trabalhar com as associações locais, como a NEA, no caso do Fábio. Ao final, nós representamos os mesmos membros e temos um objetivo de desenvolver a indústria para o futuro. Eu sempre comento que nós normalmente olhamos a indústria como aeroporto e companhia aérea, né? Só que, na verdade, a gente tem que olhar para o passageiro, porque não existe aeroporto sem companhia aérea, não existe companhia aérea sem aeroporto, mas não existe indústria sem o passageiro. Então, muito do que eu vou falar aqui na sequência é quais os objetivos nossos, para continuar atraindo os passageiros aos nossos aeroportos, para continuar atraindo a qualidade de serviços que eles necessitam, continuar voando e continuar gerando os benefícios econômicos e sociais que a indústria gera. Quando eu cheguei nesse A, infelizmente, eu cheguei no meio de uma pandemia, né? Eu assumi o cargo primeiro de junho de 2020, que talvez foi o momento mais crítico da pandemia, porque nós não sabíamos qual seria o amanhã, né? Eu lembro, falando em entrevistas, que em três meses os aeroportos vão estar abertos, as companhias aéreas estão voando, mas estaríamos todos completamente em grandes dificuldades financeiras por vários fatores e o que aconteceu é que a cada três meses eu tinha que falar o mesmo discurso e esse discurso tardou em alguns países quase dois anos, para vocês verem como foi o impacto dessa pandemia a nível mundial. Mas uma coisa que a gente realizou nessas discussões internas é que 60% dos trabalhos da indústria estão dentro dos aeroportos. Então, você tem desde um restaurante, à imigração, ao ground handling, que trabalha com as nossas malas, ao provedor de combustíveis e todos eles fazem parte de um ecossistema. E esse ecossistema é interligado. Não existe uma indústria somente com companhias aéreas e aeroportos. O ecossistema tem que ser considerado e 60% desses trabalhos estão dentro desse ecossistema. Então, o que a gente notou é que a gente quer ser a voz, a gente quer buscar que a voz nossa, ela siga também o que a indústria necessita para esse desenvolvimento contínuo que envolve essas outras partes da indústria. Então, nós queremos trabalhar com os aeroportos, mas trazer também esses outros parceiros que trabalham conosco na indústria para que eles tenham um desenvolvimento contínuo que gere o desenvolvimento da indústria como um todo. Vamos falar um pouquinho, então, de como está a indústria no mundo. Nos últimos 12 meses, eu provavelmente dei umas 15 voltas ao redor do mundo. Muitos dos casos foram para ajudar a reabrir os mercados. E quando eu chegava, por exemplo, no aeroporto da Singapura, que para mim é um dos aeroportos mais bonitos do mundo, e chegar nesse aeroporto e não ter passageiros, era uma coisa impressionante. Como é que a gente pode, um aeroporto como Singapura, estava fechado praticamente por dois anos, ou um ano e meio. Então, o que a gente fez muitas das nossas viagens era para tentar buscar essa abertura. quantos PCRs eu tive que fazer, PCRs eu tive que fazer nessas viagens, quanto eu gastei de dinheiro para fazer esses PCRs para ajudar nessa reabertura da indústria. E eu estou feliz de ver que os aeroportos finalmente estão começando a restabelecer seu tráfego, as companhias aéreas estão voltando a voar, é claro que os mercados domésticos foram muito mais rápidos que os mercados internacionais. E os países que tomaram as melhores decisões ao princípio, já estão atingindo níveis pré-pandemia, níveis de passageiros de mais ou menos 2019. E é muito interessante, esse crescimento praticamente veio em 2022. Então, a gente viu que Singapura, por exemplo, eu fui para lá em fevereiro, eles estavam com 5% de movimento. Eu fui mais duas vezes para Singapura, a última em três semanas atrás, onde eles já estão com 70% de movimento. Você imagina, de fevereiro a setembro, você tem um aumento de 65% no movimento de passageiros, quão impactante isso é para um país, para um aeroporto. E isso gerou que, em alguns lugares do mundo, nós tivemos realmente um problema para atender a demanda. Isso a gente vai comentar um pouquinho depois. Esse foi o impacto da pandemia. Nós praticamente voltamos 30, 20 anos em termos de tráfego aéreo no mundo. Nós perdemos cerca de 50% dos passageiros. Nós contamos com o ACA e passageiros duas vezes, porque eles passam por dois aeroportos. Então, o nosso número de indústria de 2019 é 9 bilhões de passageiros, mais ou menos. Nós chegamos a 4 bilhões de passageiros no ano de 2020. E no ano de 2021, mais ou menos 5 bilhões de passageiros. Esperamos fechar esse ano em torno de 7 bilhões de passageiros a nível global. Temos alguns cenários de crescimento. Os cenários de crescimento são que, para 2023, nós tenhamos os mercados domésticos do mundo completamente recuperados, dependendo muito de alguns fatores macroeconômicos. E nós temos que, em 2025, os mercados internacionais se recuperam. Tendo que, mais ou menos, 2024 seria o ano que o mundo iria atingir os números de 2019 em termos de número de passageiros. O que é interessante salientar é que diferentes partes do mundo estão tendo diferentes reações. América Latina e Caribe já estão acima dos números de 2019. África crescendo muito bem. E eu tenho alguns exemplos de países que foram mais liberais nas suas ações, como Colômbia, como México, que nunca fechou, nunca teve restrição de voo. Nigéria, entre outros, que já ultrapassaram os números de 2019. Então, o que a gente espera é que nós vamos ter outras pandemias no mundo, mas que as ações tomadas durante essa pandemia não sejam as mesmas que a gente tem aprendido com as lições, porque a indústria realmente não conseguiria suportar um outro impacto como esse em relação ao mundo. Nós temos alguns problemas mundiais que afetam o Brasil também, que é o caso do preço do combustível de aviação. Um dos maiores, digamos, fornecedores de petróleo do mundo está em guerra hoje em dia, gerando restrições macroeconômicas que afetam o mundo inteiro. Nós temos... A pandemia gerou uma crise econômica mundial com o aumento das taxas de interesse no mundo inteiro. O próprio conflito, né? Hoje, para voar da Finlândia para o Japão, você está tardando pelo menos cinco horas a mais do que você voava antes pelas restrições do espaço aéreo e problemas no mercado de trabalho. Nós temos os fatores positivos. Está todo mundo louco para viajar, né? Não tenha dúvida que todo mundo está louco para visitar uma família, para conhecer um novo destino, para ter umas férias. Isso foi bastante positivo. Isso gerou esse grande crescimento, né? Da indústria muito rápida, essa recuperação muito rápida, principalmente esse ano. As vacinas, e acho que a gente tem que valorizar muito o trabalho das companhias aéreas e o trabalho dos aeroportos em distribuir essas vacinas. Nós temos hoje 16 bilhões de doses aplicadas no mundo. Mais ou menos 80% da população mundial está coberta. E isso acho que é muito importante. Vamos falar um pouquinho das key priorities. Eu vou rápido nesse ponto, porque depois acho que a gente vai comentar isso como grupo. O que eu gosto de comentar? Esse foi o nosso slogan na Assembleia da OASIA. A OASIA, a cada três anos, ela tem uma Assembleia global. E nós somos um ecossistema. Se o ecossistema falha uma parte, esse sistema falha como um todo. Só para lembrar, um aeroporto não é um edifício para ser um edifício estático com pessoas paradas dentro do aeroporto. O aeroporto é um sistema onde tem que haver um fluxo de passageiros. Se você demora mais tempo fazendo check-in, porque você tem que apresentar vários documentos para fazer o check-in, se a tua bagagem demora mais para chegar, se os processos são mais lentos em termos de migração e se você não recebe a tua mala no horário, isso faz com que todo o ecossistema sofra. Então, todo o nosso trabalho como a ACI no mundo, ele tem sido focado, nós somos um ecossistema e somos todos parte do negócio. Temos que trabalhar, temos que trabalhar em conjunto, temos que apoiar um aos outros. e o problema da força de trabalho, só para vocês terem uma ideia, nós perdemos, como eu falei, 61% do tráfego aéreo em 2020, 50% em 2021, esse ano a gente vai chegar mais ou menos a 70%, perdemos mais ou menos 30% esse ano. 60% dos trabalhos dos aeroportos são parte da indústria. se nós não temos o trabalhador que faz o trabalho de ground handling, ele vai afetar o ecossistema como um todo. E nós deixamos de ser uma indústria atrativa, como a indústria aeroportuária e como a indústria de aviação. Então, nós temos que voltar a ter esse glamour para atrair essas novas gerações para trabalhar conosco. Os aeroportos normalmente são longe das cidades, temos que trabalhar nos sinais de semana, temos que trabalhar em horários que nem sempre são os melhores. eu vejo agora em Montreal onde eu vivo agora que as temperaturas chegam a menos 40 graus no inverno. Carregar uma mala no frio no inverno a menos 40 graus não é um trabalho que é atrativo, digamos. Então, a gente tem que formar e tem que atrair em várias áreas os profissionais. Nós fomos a primeira organização global a assumir um compromisso de Net Zero Carbon Emissions para 2050. em maio de 2021 nós assumimos esse compromisso e acho que foi um passo importante para que toda a indústria seguisse nesse momento. A gente está trabalhando muito na revisão dos cargos aeroportuários que são diretamente relacionados à indústria. Nós temos diversos países do mundo onde existe uma regulamentação para o setor e essa regulamentação em épocas boas de crescimento de demanda ela faz com que as tarifas normalmente se reduzam e nos momentos difíceis onde há uma redução do número de passageiros essas tarifas deveriam aumentar e infelizmente não é o momento de aumentar tarifas e vários aeroportos do mundo estão sofrendo com esse dilema de aumentar as tarifas porque são necessárias porque não há um tráfego aéreo como existia antes mas por outro lado há também o compromisso de manter esse crescimento. Então o que a gente está trabalhando muito é como a gente pode revisitar esse conceito e é uma coisa que é um assunto global também num documento da EQUEL 9082 que a gente tem trabalhado em relação a isso. Outro ponto é o passageiro primeiro o passageiro é a nossa existência mais uma vez não existe aeroporto sem companhia aérea não existe companhia aérea sem o aeroporto mas não existe indústria sem o passageiro e algumas coisas que a gente acredita que vieram para ficar o expectativo dos passageiros segundo algumas pesquisas que nós fizemos elas são que o passageiro hoje tem a expectativa que os nossos aeroportos tenham padrões de higiene e limpeza importantes considerar que nós vamos continuar trabalhando em relação a isso e mais uma vez temos que trabalhar em conjunto nós somos juntos somos mais fortes e estamos num momento crítico que temos que continuar esse apoio mútuo entre as organizações para que a gente tenha o crescimento da indústria muito obrigado para que a gente tenha a gente tenha Obrigado.